Hoje está começando mais um vídeo aqui comigo, não é verdade? Hoje é um vídeo, tipo, muito legal, velho. Hoje é um vídeo muito legal. Hoje vai ser um vídeo simples, simples e básico, não é verdade? Hoje vai ser um vídeo de objeto, tá ligado? Objeto é muito objeto, tá ligado? Então é o seguinte, para quem assistiu o YouTube do objeto antes, ligado? Como celular, como Nokia, tijolão, assista aí, vou deixar o link aí na descrição aí, tá ligado? Já comente aí qual vídeo que vocês querem, tá ligado? Já comenta aí, já deixa o vídeo aqui mesmo. E hoje vai ser um vídeo simples, hoje vai ser um vídeo legal, né Victor? É. Se inscreva no canal aí, é tudo sobre tudo, tá ligado? E comenta aí, comenta aí, comenta aí. Então, vamos para o vídeo. É o seguinte, estava em um mito, né, meu? Estava em um mito, eu estava andando, tipo, em alta depressão, tem? Em alta depressão, tá ligado? Depressão é tipo uma depressão. Eu estava em alta depressão muito grande, de 350 graus de depressão, tá ligado? Muita depressão demais, tá ligado? Aí, do nada, nossa depressão aumentou mais ainda, Então, tipo, quase na morte. Entrou muita depressão em óbito, quase em óbito, tá ligado? Muito forte, estava com 450 para 580, tá ligado? Tanta força, ligado? Tanta força de força, ligado? Tanta força de força, ligado? Aí passou o mais gostoso dentro de peitoral, aí foi de 80% para 1.200%, Tipo, parada cardíaca, tá ligado? Nesse caso, nós pouquinho para pegar uma parada cardíaca na hora. Uma parada cardíaca muito brava, ligado? Tanta força de força, ligado? Aí, do nada, nós vimos um objeto ali, vamos comprar, vamos comprar um subjeto, ligado? Aí, começamos assim, passar o tempo de 1.000 graus, foi para 80%. Não, 800, não, 800, tipo, parada cardíaca. Rapaz, foi o mais leve, ligado? Aí, continuando, passando, passando, aí vou abaixando, baixando. 800, foi para 700, aí foi para 600, aí foi para 400, foi para 500, né? Ou 400, 500, no lugar, né? Foi para 300, passando, 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 passando. Aí, nós não sabia que esse objeto era carro, né? O que eu vou sempre saber se o objeto era carro, tá ligado? Aí, foi baixando para 200, foi baixando para 100, foi baixando para 50, Hoje, eu vou para 30, para 20, para 2 reais. E do 2 reais, eu vou passar para 20 reais. Eu sei, eu vou comprar um dia de 20 reais, vai sendo que não é 20 reais, ligado? Nós compomos tudo nada, nada a ver. Já pagamos sem ver. Peguei um para o cara, me der seu objeto, apagamos sem ver. Que foi o Rexona, pega aí. Nós compomos um Rexona. Peguei o Rexona. Esse aqui foi o objeto que nós, de nossa situação, começou a... Tava alto, aí, foi baixado. Foi isso aqui, ó. Compomos um Rexona. Não tinha botão, não. O Rexona é gelado de papel, tipo um ventilador, tipo uma geladeira. Aí, ó. Rexona, tá ligado? Obrigado. E esse volvídeo foi um vídeo que estive muito curto, mas muito, muito, muito da hora. Então, já deixa o gostei aí. Foi um... O preço, né? Foi um preço de mais ou menos uns 150 mil reais, tá ligado? Rexona, tá ligado? É, é, é. Então, esse volvídeo já deixa o gostei aí. Então, até o próximo vídeo de comenda, né? Se vocês curtirem, né? Então, vamos lá. Então, até o próximo vídeo, vai lá. Falou. Fui. Fui.